Aceita a visa ai? Márcio também? Então vamos lá! FUDEU VÉ- Fala Acambada! Tudo de boa véi? É, tamo aqui né bicho? Rapaz, já tô com o coração batendo forte aqui véi Tô me cagando de medo já véi Bicho! Vou fazer um vídeo aqui véi Pra você explodir o dedo no like E compartilhar em todas as redes véi Véi, eu vou abastecer a moto E vou dar o pinote véi Vou abastecer, vou dar o pinote e não vou pagar véi Ah Junto é louco? Não véi Bora ver o que vai dar véi Vou pedir pra encher Completo o tanque ai, vou falar que vou pagar no cartão Quando o cara ou então quando a mulher Sei lá, eu quem é que vai tá lá Vou pegar a maquininha Eu vou abrir o pinote véi E bora ver o que vai dar véi É, desafio punk né véi Que eu já fiz um vídeo ai Abastecendo um real Abasteci 10 conto com um real Pedindo a notinha Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui em cima Nesse ponto de exclamação aqui Vai tá o vídeo ai se você quiser assistir E cara Tô com medo véi Bora ver o que vai dar nisso bicho Rapaz Meu amigo explode o dedo no like véi Explode véi explode E já escreve no canal que tá vindo pela primeira vez Bora ver se vai dar certo véi Vou fazer o seguinte Vou pedir pra botar 20 conto É melhor né véi Melhor do que encher né 20 conto Pronto Coloca 20 conto ai no cartão Eita caramba Só que eu tenho que abrir fuga depois véi Então dá ruim ó Bora ver que eu vou meter nesse posto bem aqui véi Ai meu deus Coração tá acelerado véi Bora ver O cara tá me chamando Vai ser tu mesmo ó Olha Cartão amigo Cartão Bom dia amigo Vê 20 reais pra mim O cara tá com a maquina do cartão no bolso Essa moto não tá pegando Essa moto não tá pegando Fale pega só quando quer essa porra É? Pega na hora que quer É É Tá mal criada Porra Aceita a visa aí Márcio também Então vamos lá Fudeu véi Fudeu Fudeu Abri fuga véi Puta que pariu véi O cara tava com a maquina na mão véi Eu vou abrir fuga aqui bicho Eita caramba Eita véi Coração tá acelerado véi Puta véi Caraca véi Vai véi Vai véi Caralho véi Puta merda bicho Caraca bicho Que eu vou entrar aqui véi Que eu vou entrar aqui véi Meu Deus Amigo explode dentro do like véi Caraca véi Que adrenalina bicho Tu tá doido véi Caraca véi Coisa de louco isso véi Galera Que adrenalina doida bicho Mas pessoal É claro que eu vou voltar lá né véi Vou pagar o cara né bicho Porra Té doido que eu vou dar um pinote desse véi Tu não sou ladrão caramba Ficou um brother meu lá atrás filmando véi Puts Té doido véi Rapaz do céu Meu Deus Deixa eu voltar aqui véi O cara dele tá acolhado véi Ai caramba Pô meu brother Rapaz A gente deu vontade de jogar a máquina em ti Eu não aguentei Eu ia ter que pagar a máquina Joga não véi Beleza Tu acha que eu não vou pagar véi Jamais Do jeito que tu saiu eu falei Pronto Não é galera Camarada do posto aí Trabalhador Homem pai de família Jamais façam isso cara Pelo amor de Deus véi Pague suas dívidas Mas que ele me deu raiva ainda Eita caramba Passa a camisa Passa o marco Passa tudo daqui Vai aí Pronto Calma aí Deixa eu tirar o microfone Calma aí gente E aí meu amigo Qual é a sensação? De raiva Não Não Esse cara que ele tava te batendo Esse aqui é o Dudu Que tava comigo na filmagem Me ajudando aí na filmagem Não Agora ele voltou Agora a raiva passou Já passou raiva né Pô véi Faz isso não Passa lá débito lá Vamos pagar galera Aqui que deu raiva Ficou punk véi Nossa Já vou deixar meu cartão aí Se inscreve no canal aí ó O canal no Youtube aí Deixa eu dar pro brother aqui Débito né? Aí brother Já escreve no canal lá Débito né? É débito Vintão Vintão Ainda bem que foi em Santa Vrita agora Aí galera Tô pagando Transação aprovada Tá vendo aí? Vintão tá pago Meu amigo Meu amigo Que adrenalina louca véi Nossa Mas quando eu vim pra sair daqui Reto aí assim Ei meu amigo Desculpa a brincadeira aí viu cara Falou Bom trabalho aí pra vocês aí Falou mano Bom trabalho aí viu cara É isso pessoal Rapaz Negócio doido hein véi É isso galera Já tá pago aqui a dívida E é isso Valeu 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 É galera Já tá pago Mas que foi punk foi véi Putz véi E aí? Explode o dedo no like véi Agradecendo meu parceiro Dudu aqui véi O Dudu da moto potência da Lander Tá sempre comigo aí nas viagens também Tamo junto meu velho E é isso bicho Então Arrocha o dedo no like véi Já compartilha aqui com teu brother Compartilha aqui com teus amigos Tá beleza? E vamo que vamo Qualquer coisa aí Tiver algum Algum desafio pra fazer Se der A gente vai fazer Tá beleza? Ei Já coloca aí embaixo Eu quero a parte 2 Que a gente vai gravar a parte 2 em outro posto Tá tranquilo? Então vamo que vamo Tamo junto galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau